Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo vamos falar sobre cartaz. O cartaz ou pôster, como alguns queiram chamar, né? Aqui nós temos o exemplo do pôster da fotógrafa e diretora de cinema, Mika Nina Aguawa. Então, o que eu quero falar? Que quem encontra imagem a seguir em qualquer ambiente já entende que é um cartaz. Mas pode ficar dúvida, cartaz e pôster são a mesma denominação de um objeto? Por que usamos pôster ou pôster? Se já existiu uma forma portuguesada, o uso de palavras estrangeiras não é recomendado. E os cartazes estão em muitos lugares, nas ruas, campanha eleitoral, anúncio de evento, divulgação de produto, manifestação em campanha de conscientização ou sensibilização e em locais como cinema, escola. Apresento a vocês um cartaz histórico da semana de 22, a famosíssima semana de arte moderna. E aí olha a linguagem do cartaz, né? Da época de 22, teatro com TH, o amanhã com N no final, né? Era antes da reforma ortográfica. Mas o objetivo do cartaz, que se tornou um ícone do famoso evento, é o de passar a informação, de comunicar. Alguns cartazes, como esse que estamos vendo, né? Querem convencer a pessoa, a persuadir, a participar, por exemplo, de uma campanha de doação de órgãos. E olha que legal esse cartaz, né? Um herói de verdade nunca mal. Fazendo alusão ao super-homem, né? Quando rasga a camisa. E esclarecendo mais sobre a campanha. A linguagem trabalhada no cartaz é um discurso mais apelativo, explorando o verbal e não verbal de forma criativa e inseparável. Argumenta com textos e palavras, imagens. É muito comum, propaganda, publicidade e campanha oficial. Outras características do cartaz são a utilização, então, dos verbos no modo imperativo. A linguagem verbal e não verbal unidas. O texto curto, sugestivo, adequado ao público. Muita criatividade, né? Para pensar o que vai dar certo ali no cartaz. Preocupação estética, sim. Harmonia com o tamanho das fontes, ou seja, das letras, das imagens, em relação também à cor, ao tipo de imagem. Espaçamento, utilização de cores, se vai ser todo colorido, preto e branco, monocromático. E utilização de figuras de linguagem. Em relação aos tempos verbais, nós vamos conhecer o modo indicativo, por exemplo, o calceio e o sapato do outro. Indica o fato certo, o que realmente aconteceu. Então, eu posso dizer que o calceio é o pretérito perfeito. E aqui os tempos deste modo. O presente, os três pretéritos e os dois futuros. Nos modos e tempos verbais, nós também vamos ver o subjuntivo. Se eu calçasse o sapato do outro, né? Então, dá uma ideia de dúvida, de hipótese. E tem no presente, no imperfeito e no futuro. Já o imperativo vai passar a ideia do quê? De um pedido, de um conselho, de uma ordem. Vamos calçar o sapato. Porém, só existe no afirmativo e no negativo. Neste vídeo, falamos sobre cartaz. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!